Parabéns pra você Nessa data querida Minha felicidade Uns anos de vida E pra Sofia é tudo? Nada Como é? Você nunca aprende isso E pra Sofia é nada? Tudo Então como é que é? É bica, é pica É pica, é pica, é pica É chota, é chota É chota, é chota, é chota No seu Cossetinha Com quem será? Com quem será? Com quem será Que a Sofia vai casar Vai depender Vai depender Se o Bolsonaro vai querer Nossa, amor Há quatro anos, vai viver É por causa que ela falou que vai no nível Só pra fazer uma piada É claro Gente, como é que você está se sentindo Com 24 anos, amiga? Olha, eu me sinto uma idiota Porque por estar fazendo isso Na internet Para de olhar Eu não sou gay Eu descobri pelos peitos da Sofia Meu Deus Mas pra mim foi um choque ano passado Fazer 23 anos E agora Eu acho que eu estou aceitando É Amiga, você tem que entender Que cada ano que passa Você está se tornando Se você está ficando mais velha E ficando cada vez mais gostosa Mais madura Gente, vocês não viram Como é que está a Sofia Nessa coisa Sim A gente vai gravar depois Porque hoje vai ter vlog Amiga, mostra A gente está fazendo esquenta E a gente vai levar vocês Com a gente para o rolê hoje Exatamente Para a festa da sua Então só vai ter famosos Só vai ter Falaram que eu ia fazer um camarote Só para quem é low Para quem tem menos de 3 mil seguidores Então vai ter 3 pessoas Porque não querem ficar com suco E quem vai entrar? Só o Lusca Só vai ter sub Só vai ter sub nessa festa É Não vai ter uma pessoa Tem um famosão que confirmou? Kéfra Programa Programa? Não, a Kéfra não confirmou Eu chamei ela E ela só visualizou Igual no ano passado Mas para treinar pode, né Kéfra, eu acho muito engraçado isso Que você Kéfra não gosta da minha amiga Sofine Vou falar E eu acho muito fácil Você não responder a mensagem Quando você não responde E é muito fácil Você também ficar Não respondendo a mensagem Quando você está malhando Mas não sei, gente Vamos Quando a gente chegar lá A gente vê quem é a pessoa mais famosa Tá Né, Anitta, eu acho Eu não gosto muito desse verbo famoso Eu não gosto Famoso pra mim é só Deus Só Deus Mas como é? Programa Ah, é Programa 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 Qual é a nossa música oficial? Qual é a nossa música oficial? O rapper podia colocar, tipo, um chapazinho de aniversário Um bolinho É mesmo? Eu danço Travada Não, pra introdução Ah, é pra introdução Ah, tá Que mulher como espira de sal Ai, que é a Sofia de aniversário Dá mais trabalho pra reviçê Eu amo Bem feito Baiane Amamos A nossa música é assim, ó Programa 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 A gente imitou nessa, né? Nossa, a gente se arrasou, viu? A gente se arrasou, gente. Eu acho que a gente é meio beatmakers, assim. Yes, yes. Galera, e que lembranças vocês têm da última festa de Niver e da Sofia? Ou festa de Nivers em geral, a minha? Yours. What about? Like, girl. Tô passando, me passando. Da farinha do ciclopim, do clitorin. Clitorin? É, amiga. Da farinha do clitorin, eu lembro. Nossa, não lembro de nada da mesa do cake. Tu jura? Jura, amiga. Eu lembro das duas, assim. Que droga. Teve um aqui, a gente tacou fogo na tua boca. É mesmo? E aí tua mãe reclamou contigo. Ah, sim. Nem sei se vai ter vídeo. Até hoje tem corte disso aí. É, gente, que ó. A gente ainda deu certo. A gente era mais encapetado, né? A gente era, mas é porque tinha um cap dos vlogs e aí a gente precisava vender pro vídeo. Sim. Não era intenção. Botaram o álcool na boca da adulta, pegaram o isqueiro. Jura. E ela nem aí, ela assim. Ela nem tinha um. É que naquela época ela era depressiva, então, a gente, ela morreu assim. Brincadeira. Ai, que horror. Não. Eu lembro que eu comi sete fatias de pizza. Caralho. Nossa. A foto que eu postei hoje no meu carro do céu, você lembra? Eu não lembro. Comeram. Ai, gente, eu lembro que eu beijava todos os mundos, né? É verdade. Beijava todos os mundos. E vai beijar todo mundo hoje? Que tipo de presente? Eu já não posso. É, não posso? Não posso, gente. Não pode. É, próximo capítulo as pessoas vão saber. Gente, eu tô... Agora o Mico ser fiel a ficar. Gente, e esse momento aconteceu? Eu queria que vocês lembrassem. Amiga, como é que pode? A gente falou que ele ia ser o último. Uma namorada aqui já tá ficando... Gente, mas vocês têm que entender que naquela época... Que é, tem duas semanas nessa época. Mas amor, olha o tempo passando, falei. É que, gente, quando o amor vem... Quando vem um gostoso... A gente trouxe lá no meu espelho, de verdade, olhou e falou assim, eu sou poligâmico? Eu achava que sim. Tu realmente acreditava nisso? É porque quando eu tava sem ninguém, eu olhava pra todos os homens, eu queria todos. Agora que eu tenho um, mais ou menos, né? Todos, você quer todos, mas você não fica porque você está sendo fiel. É porque é muito fácil também ser fiel se você tá sendo fiel. Mas, gente, esse dia chegou. Não sei quanto tempo vai durar, né? Vamos ver. Enquanto não colocarem um anel no meu dedo, eu não sou fiel a ficante. Agora falta ficante. Eu imitei, né? É, a gente escuta. É mais fácil você falar que eu não tô ficante, quando você tem ficante. Mas, e aí? E as outras lembranças? Gente, tá que calor, né? Ai, amiga, eu lembro que no ano passado, eu... Quer ligar o ar, meu amor? Quero. Aí, ele mandando em direto, em vez de ligar, ele assim, nossa, que calor, né? Puta merda, velho. Você tem um ar condicionado em casa, né? Nossa. Ah, amiga, o que que você... What do you remember? Ah, isso que vocês sabem. Ano passado, eu fiquei com uma pessoa que eu não lembrava que eu tinha ficado. E aí, eu fui falar com ela no outro dia. E aí, ela falou assim, você ficou comigo e você ficou com a minha amiga também. Caralho. Aí, eu falei, você pode me mandar uma foto da sua amiga, pelo menos, pra eu saber quem foi que eu fiquei. E aí, eu fiquei chocada. Eu lembro, eu vi. Eu não lembro, gente. Tu viu mesmo? Não, eu vi a de cabelo escuro. Eu não sei o nome dela. Ah. Acho que era essa. Oxe, menino. Eu não lembrava quem era, menina. E aí, sabe o que mais me perturbou? Eu falei, se eu não lembro, como será que eu bejei essa pessoa? Sabe naquela entradinha da minha, o que você vai sair pro outro bar tomar... Foi ali. Você lembra, amiga? Por que que você lembra de todos os detalhes? Você estava com os senhores? Só foi pra fazer corte. Não, porque eu consigo lembrar de muitas coisas. A gente já sabe que é tudo, ela não lembra. Não, eu lembro que eu estava, tipo, indo pra lá e aí eu via a Sou com uma menina. Saca, eu não conheço essa menina, não sei o que é, mas eu vi que ela tinha o cabelo escuro. Ah, aparentemente, também não conheço. Nossa, na festa do ano passado, eu não fiquei com ninguém. A minha ou a tua? Na sua. E eu nem estava ficando com ninguém. Eu também não. Menina, eu estou botando licor 43 na bebida... Hoje eu estava fazendo isso faz tempo, nem me toquei. Desce licor 43, garrafa de ciroc. Vai dar diarreia? Hã? Vai dar? É. Vou. O que? A bocetinha. Mano! Não me deixem sair acompanhada. Mas você não quer ninguém? Não, eu quero todo mundo. Eu já falei pra essa prostituta que a gente fala isso quando está sóbria. Quando ela meter três, cinco... Ela vai falar, me deixa sair! Exato, me deixa sair! Me deixa, mano! Que saco! É, tipo, vocês ficam me incomodando, sério. E está tudo bem isso aí, acompanhada. Não, não está tudo bem, não. Só não pode ser mal acompanhada. Se for com uma pica gostosa, qual o problema que tem? É, tipo, fácil você falar que você tem que estar saindo acompanhada. Quando eu não saio acompanhada com pica gostosa. A gente já saiu acompanhada com a pica gostosa, assim. E aí, gente? Vocês estão preparados pra comer docinhos? Muito docinhos. Da Samanta Santinas? Minha irmã, gente. Minha irmã veio com 10 quilos de brigadeiro, parecendo cocaína na mala. Trouxe, enrolou tudo hoje. Fez bonitinho. Botou a Nutella. É, botou Nutella. Botou Nutella. E levou tudo agora pro meu aniversário, porque os meus convidados merecem. Vão comer Samanta Santinas doces. Meu Deus. Os doces da Samanta Santinas. Nossa, é real, né? Quando você coloca o nome da própria na marca, tem esse negócio, né, gente? Vou comer um cheddar da Camila Lourdes. Eu vou comer a Camila Lourdes, não parece. Meu Deus. Hoje eu vou beber a sua... Não, a Bella Hadid. A Bella Hadid modelo. E o The Weekend, dá pra beber também. Na minha festa, gente, eu criei um drink. Bella Hadid em um nome. E aí a Miao criou outro drink chamado The Weekend. E aí vai ter Bella Hadid e The Weekend. Quando é que vai ter o drink? Se ela é uma gorra. Ah. Eu queria, amigo. Seria tudo ter um drink pó grama no Miao. É verdade. E aí misturar, tipo assim, três cores. Tem que ser aqueles bem breguinhas de festa de 15 anos, sabe? Que fica um raso, azul, roxo. Caralho, fica tudo. Bem sexual, né? E eu queria um copão de universitária, assim. Não? Não. Não. Nós somos garotas. Gente, olha o tamanho dos meus bêsseps nessa blusa. Desculpa. Ué, o grama, né? Quais as expectativas de vocês pra... Ah, eu quero sair de lá até expulsar. Eu mando amanhã te abrir. No ano passado tu não ficou muito, né? Por que não? Não? Eu lembro que tu não tava muito... Ah, ela não tava muito na vibe. Não tava muito na vibe. Ah, eu sou depressiva ainda esse ano eu tô. Ah, mentira. Eu tô na vibe. Ah, eu tô na vibe também. Eu tô na vibe. Você tá na vibe? Eu tô. Você tá na vibe também? Eu tô na vibe. Eu tô na vibe. Eu tô super na vibe. Eu tô super na vibe. Because in the club, we all fam. What? In the club, we all fam. In the club, we all fam. Are you racist? Nossa, a gente me tomou nessa. Finalmente, a gente pegou um. Mas assim, gente, eu espero que tenha muita prostituição. Amigo, o que vai tocar no set list? Ai, gente, vocês já sabem. Eu sei que vocês não gostam muito. Mas... Então não vamos. Vai ter muito funk. Um funkzinho na festa, assim, babadeira, amor. Eu gosto. Ela é igual um viado de 30 anos. Não, então... É o que eu vou ser. Vai ter muito funk, mas esse ano eu pedi pra dar uma amenizada, né? Porque eu sei... No toin 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 toin. Só vai ter o toin 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 toin. Só vai ter o toin toin e eu ir lá pra mais tarde. É porque eu acordei com enxaqueca. Eu também. Fiquei com bastante dor de cabeça, mas eu não sabia se era jurupinga ou se era... Amanhã eu já cancelei minha aula. Cancelou a tua aula, amiga. Vamos faltar amanhã? Eu vou ter semana passada. Eu vou pra aula amanhã também. Eu tenho monólogo pra gravar. Ai, eu vou faltar sozinho? Não, você não vai faltar. Você foi semana passada? Foi, né? Fui. Eu tava no Rio. Eu não acredito que eu vou faltar sozinho. Ai, eu vou ter que ir ao Elfem. Nossa, eu não acredito. Eu só tô animadinho aqui, tá? Nossa, a gente destruiu meu sonho. Acabou com a minha noite. Mas tá tudo bem faltar sozinho às vezes, amiga. Você sempre está presente. É verdade. Hoje a gente já faltou, né? Hoje a gente já faltou. E hoje eu faltei a primeira aula de ontem, né? Né? É, a garota. Nossa, ela faltou a primeira aula de ontem. Eu fico toda preocupadinha. Quando eu não vi ela, eu fiquei... Meu Deus do céu, a gente tá a Duda. Cadê a Duda? Tá no shopping. Ela é uma renais. Ela é comprando uma coisa. Mas é uma fã. Eu espero que o pessoal se prostituar hoje pra gente gravar, né? E ter conteúdo. Tem que se prostituir. Tem que se prostituir. Quem estiver indo hoje na festa de super santino... E não entregar... Vai estar assinando um termo automático de autorização de invasco pra gente jogar aqui. Não acontece nada na festa de super santino. Não vai. Se você pisou na miau, pisou na minha festa, confirmou o meu link... Na miau festa. Caralho, amiga. Você vai dar a xereca. Eita. Pra mim. Ou o cozinho. É. Mas é engraçado, gente. Sabe por quê? Porque eu peguei vários nichos da internet. Eu peguei uma galera muito sub. Eu peguei uma galera meio sub. Amiga, listei pra gente quem é sub. Quer falar, hein? Mas eu acho que dava pra você falar, tipo, alguns convidados da festa. Pra gente ter uma noção do que vai. Eu não sei. Mas temos... De... De... Ela adora a Bela e Belinha. Sim, tem Bela e Belinha. A Raipugliese vai. A Raipugliese vai. Amo muito! E a gente vai estar o quê? Gravando. 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 O que que a gente tá batendo hoje? Não sei. Batendo. Batendo. Deixa eu pensar mais quem confirmou. A galera da Tchango. A Tchango é mais. É Tchango. Mentira, gente. Eu sou muito fã. Sim. Juro. Tchango. 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 Mas teve um monte de Tchango que foi viajar. Acho isso um absurdo. Viajou hoje. Porque saber que era seu aniversário e não queriam estar aqui, amiga. Me balacotaram. Não, mas... Fô, ô, ô. Fô, ô. Não, amiga. Mas sabe por que eles não queriam estar aqui? Porque o seu aniversário é grande demais pra eles. Tá certo. Tá certo. Eles viajando de primeira classe. Ai! Eles em Paris. Eles em Paris. Eles já chegaram ao Japão. Não, né? Hã? Você vai entender? Sim. Pode ver o nome de Brasileira e filmar? Ah, deu certo. Me deu errado. Me atrolar. Tô bebo. Tem que parar de beber. Tô bebo já, é? Tô ficando. Com quem? Eu quero trair ficante. Tô ficando. Tira. Tira. Ai, gente. Eu tô animado pra hoje, pra ver qual será o fim da noite. Vamos fazer uma aposta. Quantas pessoas a Duda vai beijar? Quatro. Três. É, eu chutei quatro alto. Eu não sei se ela ficaria com quatro. É, antes ela ficaria com quatro. E, tipo assim, seriam duas pessoas bonitinhas, as outras duas seriam por... Tipo, não sabe dizer não. Hoje em dia já seria três. Já diminuiu. É, uma não sabe dizer não. Duas. Uma ela queria muito ficar, a segunda nem... Nem tanto. É, mas ficou. Sofia vai ficar... A Sofia, é. Eu acho pelo menos uns cinco, seis. Exatamente, também acho. Cinco, seis. Por Deus! Amiga, é seu aniversário. Amiga, é seu aniversário. Todo mundo quer ficar com o aniversário antes. Você tá uma delícia. É, você tá uma... Uma porra. Já temos dois, amiga. É, já tem dois. Já tem dois. E o resto, tem mais seis ainda. E ontem você convidou gente bonita. Tem mais seis? Então são oito pessoas que vão ficar com o aniversário. É, que nós dois. Puta que pariu. Que a gente não conta. A minha meta é não ficar com ninguém. Amiga. Não, vai. Um, as duas. Amiga, por Deus. Duas, duas, duas pessoinhas só. Mas por que você tem essa meta? Nada a ver, menina. Se joga. Aproveita a vida. Não, é porque eu... Tá ficando sério? É, tá ficando sério? Eu tô ficando sério. Eu tô... Com quatro pessoas ao mesmo tempo. Não, então. É porque ano passado eu fiquei com muita vergonha no outro dia, entendeu? Eu fiquei com vergonha por mim mesma. Então eu não queria sentir esse sentimento novamente. Ah, amiga. Mas eu acho que você já é adulta. Exato. Você quer ficar sofioco, entendeu? Não, eu... Você é uma mulher empoderada. Você é uma mulher empoderada, já. Amiga, tu não concorda comigo que as pessoas que ficaram com a Sofia quando chegaram em casa devem ter falado. Nossa, fiquei com uma gostosa. Nossa, ninguém ligando. Então, amigo, eu acho, né? Esse, pô, ninguém ligando. Fica com quem você quiser. Amiga, e outra que foi essas pessoas que chegaram em você, não foi você que chegou nessas pessoas, então essas pessoas quiseram. Teve uma pessoa que ela chegou. Quem? Uma bem gostosa também. Sabe o que é, Paia? Mesmo se eu tivesse solteiro... Ô, eu ainda tô solteira. Sim, amigo. Vamos estar... Vamos estar contatando. Mesmo se eu não estivesse ficando sério, não vai ter nenhum gay, assim, tá? E para o que vai, né? Porque a sua confidou também os gays. Ela pensa na diversidade da festa. Eu pensei em vários gays. Quem são os gays? Você vai ver, vários vão chegar em você, porque você é o hype dos gays. Você sabe, né? Amiga, você é o mais e mais dos gays dos momentos, entendeu? Você é o gay do ano. Você vai ganhar o break to the world de diversidade. Eu aposto. Yes. Gays no topo. Ai, eu tô ficando sério logo quando eu estou gay no topo, né? Sim, ficante do Kaique. Ele não vai ficar com ninguém. E se ficar, eu vou gravar. Ele não assiste, né? Pode deixar. Eu proibir de assistir. O Delo, e quer que a gente tá na tua geladeira? Nossa, tem muito tempo isso, amigo. Ele tava aqui na casa da Sofia, né? Tirou essa foto aqui. Já. Ele já botou, né? Eu trouxe minha Polaroid. A gente veio ter tirado as fotos divas, viu? Sim. Ai, eu não sei se a câmera... Nem ia caber na minha bolsa, né? Agora fica... Vocês acham que agora fica legal uma foto de Polaroid? Não, né? Porque a gente tá em casa, nada a ver, né? Tu vai levar a Polaroid pra lá? Em que? Enfiado no cu? É, amigo. Tem uma bolsa. Ah, tem uma bolsa. Ai, meninas com bolsa. Nossa primeira Polaroid. Nossa primeira Polaroid. Do programa, né? Gente, Polaroid ao vivo. Olha aqui no reflexo, tá? Aonde? Ó, tô olhando. Sofia, vai um pouco mais pra cá, ó. Isso. Gente, será que ficou legal? Vamos saber em breve. Que kawaii. Max Kelfield de Life is Strange. Meninas, é isso. Agora vamos conferir a festa, né? Será? Vamos falar as três juntas, então? Galera, vamos curtir a festa? Galera, vamos curtir a festa? Vamos mostrar a Polaroid. Eu adoro Polaroid, desculpa. Kai, tá muito animadinho hoje. Gente, vocês já jogaram Life is Strange? Não, amigo. Já, mas só o primeiro. Sabe a Max que ela fica tirando foto de tudo? Sim, sim. E descobri que ela é virginiana também. Como que o jogo... Hã? Eles falam, eu quero que ela seja virginiana. Ah, tá. Por que você pesquisou isso? Porque eu acho ela parecida comigo. Eu gosto de Polaroids. Ela também. Eu tenho cabelo curto, ela também. Vocês são meio gays, ela também. O nome dela é Max, eu também. Exactly. O seu é o máximo. Que kawaii. Muito kawaii. Ó, gente. Que f... Nossa. Caralho. Bugou. Enfim, bugou. Bugou. Aqui, galera. Ai, que puti-puti, meu Deus do céu da mãe. Ai, minha bonita, meu Deus do céu. Vamos fazer um dia da mãe? Então, então, vamos aproveitar a festa. Vamos pra festa, galera? Vem com a gente. Vem com essa paga. Ó, vamos pra transição. Vai. Um, dois, três e... Meus amores, começando com o meu Póvia. O que que vai rolar hoje, amiga? Oito, carinhas de mergulhão. Será? Ó, agora a gente tem dois Póvis aqui. Vocês vão ver pelos nossos olhos. Porque é com o seu projeto. É tudo isso, amiga. Marcos, 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 Marcos. Gente, é aqui o comodromo, mas aqui tá curioso pra saber como que é o comodromo da festa da Sofia, tá? É um pouco molhado, tá bem gostoso. Ó, vai passando, vai passando. Vamos dividir uma chota. Botada. Arrubada. Caralho, Samanta, Santino, doce. Bebe, amiga, bebe. Programa. A minha é o Quiro. Gente, o Lúzica tá bichando. Será que a gente vai filmar? Será que a gente vai filmar a rola dele? Comenta aqui embaixo. Gente, vocês querem ver? Sim ou não? É pica, é pica, é pica. É rola, é rola, é rola. O seu... O seu... O seu... Quantos olhos dele... Vou ser velha, 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 velha... Amaz pro peito, amaz pro peito... Viados, viados, magras, 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 magras. Programa. Programa. Caralho. Caralho, I love Sofia Santino. Porra, bicha. Programa. Oi, é Bersin. Fala aí, Bersin. Fala aí, Bersin. Programa. Eu queria encontrar a Duda, mas ela sumiu. Fala aí, prostituta. Minha amiga é linda da plana de verdade. É e é. 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 É a gente falou agora pouco, era isso não. É? É. O que? É verdade. Vagabunda, baiana. Já tô indo embora. Tá não. Vai para a Bersin. Uh! 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 A Duda! 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 Uh! Galera, a Duda não tá no Pomodoro. Onde será que ela está? Eu não acredito. Onde será que ela tá no Pomodoro? Se ela não tá no Pomodoro, ou ela tá vomitando ou eu tava transando. Fudeu. Porra, bicha! Uh! Você tá doida? Eu tô. Eu também tô. Uh! Uh! Gente! Acabou a bebida e eu vou ter que comprar mais. Fica! 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 Uh! 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 Quem será que é? Caralho! Ela é recatada. Ela é do lado. Vamos... Uh! Caralho! É o Tete! É! 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 Sapatão! É! 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 Ser! É! 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 Amor, Amor, Amor! 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 Programa! 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 Cara, olha, gente, tô em casa já, imagino que as meninas não tenham gravado nada no final, deixei a Duda em casa, a Sofia continuou na festa do aniversário dela, né? E depois de deixar a Duda eu vim pra minha casa. Olha que bonito que tá o dia, tá amanhecendo. Bom, é isso, imagino que as meninas não tenham gravado nada, mas acho que gravou o que a gente conseguiu, a gente aproveitou muito. Depois vai ter review aí, viu? Programa! 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 Gente, a gente não tá nem de ressaca da minha festa, a gente tá de ressaca de outra festa já, porque a gente... Não para de beber. Hoje é sábado. Gente, vamos parar de beber? Minha festa foi na quarta, vamos. Agora a gente só bebe na segunda, não tem jeito. Não, a gente vai beber no próximo programa. Ah, hoje a gente vai beber... Já a gente vai gravar com o Brine, hein? Mas, ó, pra curar a ressaca, álcool é bom, só que no outro dia fica pior. É, aí você tem que beber de novo. Ainda bem que amanhã eu não vou fazer nada, gente. Amanhã eu vou sair do meu país. Amanhã eu vou sair do meu país. Amanhã eu vou ficar de continha. Ah, eu queria. Você pode, você é só chamar do meu. É verdade. Não é não? Aham. E aí, gente, o que vocês acharam da minha festa? Amiga, eu achei um arraso. Foi um arraso, não foi? Agora nem falsação. Foi melhor do ano passado, não foi? Nossa. Meu Deus do céu! Eu não sei se é porque ano passado eu fui embora cedo também, aí nesse só o Kaique me tirando, porque eu nem queria ir embora. O Kaique tirou a Duda, tá? O Kaique tirou a Duda. Vocês dão pra ver aí nos takes que passou, né? Que a Duda tava um pouco... Tava normal? Bebinha. Eu achei você bem sáfica nessa festa, amiga. Amiga, você tava sáfica, safada, sapatona, safada. Ela tava o cão. Ela tava, gente. Menina, a Duda sumia. Do nada, eu só ficava, cadê a Duda? Cadê a Duda? Aí ela voltava assim, ó. Cada vez ela voltava mais coisa, assim, ó. Ela voltava pior. Travada de álcool, gente. Vale lembrar. É claro. O vlog não sei se vai ficar legal, gente, porque eu lembrei de gravar só quando eu tava sóbria. Depois... Tem bem... Um minuto. Eu gravei a sinalização do vlog. Você gravou? Eu tava sozinho, olhando assim pro céu amanhecendo. Hitou também no Twitter a festa da Sofia. Uhum. É, o nosso beijo. Hitou o beijo sábado. Gente... Esmaga, Duda. Esmaga. Que ranço do acervo programa. Vou falar que postou um vídeo. Por quê, amiga? Não, mentira. Amiga... Vou ter que falar. Gente, eu tô da Dura. Tá. Tô... Eu tenho problema na coluna, meus amores. Amiga, mas é bom... Todo mundo me criticou. As pessoas se identificam. Mas não quero ser identificável, amiga. Eu quero ser inalcançável. Eu quero que as pessoas me olhem e falem... Meu Deus, eu queria ser assim. Você é, você é. Amiga, eu não sou tão... Eu sou toda dura, amiga. Eu sou toda dura. Amiga... Meu peito é dura. Não tenho uma cirurgia plástica. Água mola e pedra dura. Tanto bate até que fura. O que que a gente deu isso aí? Eu acho que a gente deu a mais desejada do programa. De verdade. Eu acho também. Tipo... Pelas mulheres, talvez. Porque... É, os homens... As mulheres me amam. Sim, é verdade. Os homens... Aí já é mais Sofia. Não, é o Kaique. Não. Os homens gays. É. Não, mas as meninas também gostam muito do Kaique. É, eu sou querido. Eu sou uma... Mulheres, o que vocês têm contra mim? Não, amiga. Não, amiga louca. Bota aqui pra fazer um cara. Mas, gente... Vocês beijaram quem vocês queriam. Vocês curtiram com quem vocês queriam. Lembra que a gente fez a aposta de beijos? Não sei se o sorriso... Fiquei com pouca gente. A Duda, num selinho. Mas o selinho mais irritado do mundo. É. Foi Trending Topics. Yeah. O... Mas foi tão rápido. Foi tão rápido. Eu beijo até a pica ficar dura. Ficou dura. Aí tá na hora de parar. Amiga, mas é que comigo não fica dura as pica. Sabe que eu tenho esse problema, né? Os homens não conseguem subir a pica com você? Tu sabe desse meu histórico, né? É mesmo. Os homens brocha tudo. Ih! Você descobre gay logo depois que... Para, amiga. Ó, deu umas quatro da manhã na minha festa. E eu tava... Fiquei muito cansada. Porque fazer festa de aniversário é muito legal, mas as pessoas param pra falar com você toda hora. Sim. E eu fico, deixa, bebê! Sim. Todo mundo tem que ir lá te dar um parabéns e já tá... Sim. E eu entendo. Meu Deus, já passou. É. Teve uma hora que eu fui no banheiro. Eu saí do bar de trás, fui ao banheiro. Gente, ainda bem que eu comecei a ir ao banheiro sem vontade de fazer xixi. Porque quando eu cheguei no banheiro eu já tava me mijando. Menina... Não conseguia. Falando em banheiro. Eita... Ai, meu Deus! Ai, é verdade! Gente, tava eu e o Lucas. Mijando, a gente tava fazendo uma fofoca e tal. Fofocando a mesma. Aí ele e ele... Inclusive tem uma parte do vlog que foi um pouco antes disso acontecer. É! É que foi. Eu tava gravando, aí eu parei de gravar. Eu e o Lucas, a gente tava saindo do banheiro. E a gente só escuta... TUM! A gente viu o menino caindo em câmera lenta. Ele caiu pra trás, duro, assim... PÁ! Esqueci o nome do menino. Esqueci quem era, na verdade. Era o namorado da... Isso! Aí começou a ficar assim, ó... Aí eu e o Lucas, a gente ficou... Meu Deus, o que a gente faz? Aí dois meninos estavam no banheiro. Foram socorrer ele. E o Lucas, a gente falou... Vamos chamar a ambulância. A mulher da ambulância, né? Chamamos ela. Calma, fala mais devagar. A mulher da ambulância! O Léodinha! O Léodinha! Eu peguei a notícia! Aí a gente foi chamar... Aí a gente... Meu Deus! Meu Deus! Aí o Lucas, a gente correu pra chamar a mulher da ambulância. A gente foi lá e a mulher foi socorrer. E aí, gente, eu achei que o menino ia morrer. Era a Sofia fazendo aniversário e alguém morrer. Não! Ai, que horror, gente! Ainda bem que eu não vi isso. E ainda bem, ó... Na lista de... Oi? Sim! Oi! Eu tava andando pela festa, como sempre, perambulando pra lá e pra cá. Aí o Kaique... Morreu no banheiro! Aí eu... Eu vi uma bombeira passando e falei... Fudeu! Morreu no banheiro! Aí eu fui atrás da bombeira! Eu aumentando, né? Eu fui atrás da bombeira, a bombeira foi andando. Eu... O que tá acontecendo? E eu bêbada, transtornada. O que tá acontecendo e tal? Imagina se começa uma laxa. Todo mundo morreu! Aí todo mundo começa a sair. Ai, que horror, né? Seria engraçado. Aí, quando eu vi ela, entrou no banheiro masculino. Aí eu... Ai, foi um homem ufo. Agora eu passei tranquila. Mas foi. Aí eu não sei o que aconteceu com o menino depois, porque eu fiquei muito maluco. Gente, eu não lembro de quase nada dessa festa. Eu só lembro de fotos e flashes. Eu também lembro só de flashes. De flashes. E toda hora eu ficava assim, ai... O chat! Vamos virar o chat! Nossa! Pra mim era um drink e uma água, porque eu já tava muito maluca, gente. Eu bebi muita água também. Ai, eu devia ter bebido água. No final, 4 da manhã, eu tava com... Eu falei, eu tava cansada e tava com muito frio. Uhum. Não! 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 Eu tava com frio e cansada. Aí eu só tava tipo, ah, vou esperar dar 5 da manhã, que é a hora que acaba, né? Pra, obviamente, ser aniversariante e não ir antes. Aí eu esperei, esperei, esperei. Mas eu passei a última hora sem vontade já. Mas é porque eu não bebi muito. Por causa do ano passado. Por que que eu não bebi? Por que isso? Por que que... Por que que aconteceu no ano passado, amiga? Eu não lembro. Mas é isso que tu lembra da festa? Tudo? Lembro. Lembra? Lembro. Não, e foi bom lembrar, porque foi engraçado. Por exemplo, o polidance, mano, chegou... Puta que pariu, esse polidance. Gente, deu. Acho que a maioria das nossas gravações é do polidance. Mas deu, tipo assim, 3 e meia da manhã. Ninguém tava tocando polidance. Deu 3 e meia da manhã e as pessoas começam a se libertar. Basta uma pessoa tocar no polidance, todo mundo ia dançar. Sim. E assim, também o polidance tava num lugar muito ruim, que as pessoas tropeçaram. Nossa, era toda... Eu escutava só um pum. Aí o pessoal levantava. Alguém gravou o Roberto no polidance e ele subiu lá em cima. Foi. Eu cheguei a derrubar. Mas pra mim, todo aniversário tem que ter polidance. É muito incômodo. É um entretenimento. Quando a gente foi no polidance, todo mundo começou a gritar pau grama. Ai, eu fiquei com vergonha. Eu também, gente. Ai, eu tava tão bêbado. Então, bêbado eu tava... Nossa, todo mundo do programa. Ai, eu assisti o vídeo depois e eu fiquei... Nossa, tinha um gassão gostosinho, viu? Gassou não, barman. Gassou não, barman. Gostosinho. Ai, eu sei quem era. Também achei, mas ele era gay. Melhor pra mim, então eu tava pensando no certo. Exatamente. Ai, ufa. Porque as vezes eu olhava assim, eu olhava pra ele de volta, só que eu não podia fazer nada, né? Porque eu tava ficando... Tava ficando sério. Aham. Você já contou isso, eu achei no início. Eu tava flertando, né? É, amiga? É. É. Ah, tudo bem, né? Porque a gente também flerta. Anfã. Anfã. O que mais que aconteceu assim? Eu saí acompanhada. Saiu acompanhada. Eu saí acompanhada também, da Duda. É verdade, gente. Saiu acompanhada. Foi. A Duda saiu acompanhada do Kaique, porque... Eu fui forçada. Nossa, eu garrei a mão assim e falei, miga... Sim. Vamos. Mas foi tipo assim, foi um aviso pré. Eu falei, miga, acho que já já eu vou, quer ir comigo? Aí a gente tomou uma água, né? Depois foi. Vocês comeram alguma comida? Porque eu não comi nada. Eu não comi nada. Eu queria muito ter comido os docinhos. Os docinhos, né? Tem uma hora que eu parei lá no negócio só pra ficar comendo. Fiquei uma hora comendo lá. Ai, que bom. Mas aí sobrou muita comida, eu acho, né? É. Porque tinha muita comida esse ano. Então, no final, quando eu cheguei lá só tinha um apartezinho assim de comida. É. Ah, tomara que as pessoas tenham comido. Ou recolheram, né? Porque tava sobrando. É, eles recolhem. Mas tipo assim, minha irmã, ela foi pra lá pra montar a mesa dos doces. E aí uma mulher se ofereceu pra ajudar ela e a mulher derrubou 40 doces no chão. É não. Inventou isso agora. De coração. Inventou. Não, inventou agora. De coração. Quer que eu mostre o áudio? Jura pela tua mãe. Pela minha mãe. Eu quero ver o áudio. E ela, tipo, é porque a Samanta não queria me estressar no dia do meu aniversário, né? Ela falou. Ah, tá. Ela não contou. Já me estressei aqui. Caiu 40 doces e tal, sei lá o quê. Aí, beleza. No outro dia, um dia, dois dias depois, ela explicou, falou. Não, porque a moça foi ajudar e tal. Ah, não sei. Aí derrubou. Porque ela achava que ia ser rápido pra montar a mesa. Mas eu sabia que ia ser. Porque é caos, não é caos. Enfim. A mulher deve ficar se treinando toda. Tadinha, gente. Querida. Querida de quem? Querida da moça. Tadinha. Que, calma. Ô, miga linda. Calma, miga. Não, acontece, obviamente. Mas... E eu achei que eu que ia derrubar. Porque eu fui descarregar, né? Com a Samanta, os dois daqui pro carro. E a luz acabou, né, gente? Acabou. Tinha muita chuva, né, gente? É mesmo? Verdade. Inclusive, eu fiquei pensando só. Tipo assim, quando acabou, falei, e o programa? Minha única preocupação. Acabou. Maquiagem, foda-se e tal. Mas acabou. Aqui em casa, a luz. Mas a gente gravou. A gente conseguiu gravar. É verdade. Eu tô um pouco amnésia. Pra quem lembra do que aconteceu, eu acho bem estranho que você tá assim. Nossa, gente. Foi muita gente, né? Nessa festa. Foi muita gente. Foi. Gente, foi tanta gente diferente. Como o espaço é grande e eu não tenho muitos amigos próximos, né? Eu chamei vários conhecidos meus e dei acompanhantes pra todo mundo. Então, tinha acompanhantes que eu não conhecia. Mas eu achei todo mundo muito legal. Mas tudo bem, é. Todo mundo foi muito... Cumprimentou. Cumprimentou o aniversariante, entendeu? Eu ganhei presente também. Depois eu vou fazer um vídeo lá no TikTok abrindo. Ah, gente. Ganhei presente. Ganhei presente do meu justificante. E foi o quê? Que tipo de presente? Se for piru. Foi uma camiseta. Uma camiseta. Escrito o quê? Se for piru. Não, eu sabia nem que se ele ia, né? Ele chegou lá e me deu o presente. Eu falei, nossa. Uma camiseta. Mas do quê, amiga? Sei lá. Eu estampo lá aleatório. Bem aleatório. Obrigada, querida. Você sabe que você mora no meu coração, né? Mora? Morava. É, morava. Quer dizer, não. Morava não. Corta isso, Herbert. Morava na minha xeré. A maior parte da gente estar sendo um podcast mais escutado do Brasil é que agora a gente tem que diminuir a nossa foca, né? Não vai diminuir não, amor. Eu vou lutar por isso. Vai? Vou lutar por isso. Então conta aí agora uma coisa bombástica. Ah, a gente foi no pote-pá também ontem. É verdade. Ó, meu aniversário foi quarta, quinta-feira todo mundo ficou de ressaca. Sexta a gente foi no pote-pá. Aí a gente bebeu também no pote-pá. Aí a gente tá de ressaca hoje também. É. Vi se pode. Temos que parar de beber, né? E a gente se arrasou, né, lá. No pote-pá? Nossa, a gente se arrasou. Eu acho que sim, gente. Eu tava com vergonha no início. Eu gostei. Eu tava com muita vergonha. Não, a gente chegou. É porque a gente chega, geralmente, os convidados chegam um pouquinho antes, né? A gente chegou o quê? Uns 40 minutos antes, sei lá, uma hora antes. A gente tava assim, no cantinho, ó. Tô com vergonha. Vergonhinha. Tô com vergonha. Sou tão xíria. Praço de unha! Tá no copo. Tô brincando, né, gente? Tô brincando. Tô brincando. Gente, era uma trollagem. Amigo, o que que você tava fazendo, de fato, quando você sumia? É verdade. Eu quero saber disso. Eu tava passeando. Passeando. Eu tava passeando. E por que a gente não te via em nenhum lugar? Passeando pelas bocas. Para a gravação. Vai. Por que parar a gravação? Vai. Fala. Por que que a gente não te via em nenhum lugar? Passeando. 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 Nossa. Foi doendo. Não, eu ficava passeando. Eu não fui. Ah, não. A gente foi no Fudmódromo uma vez. Fudmódromo. Tu lembra quando eu tava lá na escada do Fudmódromo? Lembro. Aí eu falo assim, gente, lembra que eu caí aqui? Aí eu fiz a live. Você caiu, não sei não. Aí a gente chegou lá e não tinha ninguém lá. Você não tava lá. É, a gente foi te procurar. A gente subiu no Fudmódromo. É que eu ficava tipo, gente, cadê minha amiga Duda? Porque eu tava só os meninos lá com os amigos dele, né? Que eles levaram. Aí eu não tava conseguindo entrosar com os meninos. Que eles, sei lá o que já que eles estavam falando, eles nem estavam conversando, na verdade. Tava todo mundo parado assim. Nossa, mas é que eu fiquei em tanto grupo diferente. Eu fiquei tipo, às vezes eu ia com o pessoal do teatro. Ah, então. Às vezes com as meninas. É que eu quero... Às vezes com os tutupões, sabe? Os tutupões, amiga? Tinha um grupo assim? Tinha os grupos dos tutupões. Qual é o grupo tutupões? Não inventei. Às vezes eu ia pro fronte. Vocês não foram pro fronte, né? Eu fui pro fronte. Eu fui pro fronte. Eu fui lá batendo palma e puxando um monte de gritos de guerra. É claro que... Tu gravou essa parte? Gravei todinha. Ele puxou magras. Gente, o Kaique puxou magras, magras. Feito a miau toda gritar magras. Foi força do hábito. Não, mas eu não conseguia ficar só em um grupinho. Eu ficava ali. Aí eu falava... Oi, tudo bem nisso aqui? Aí depois eu ia lá com o outro e falava... Eu não via vocês. Eu vi pouco você. O que? O que? Bela! Bela Rabibis. Bela? Pra ela te comer. Imagina se ela pulou pra fora do prédio. Tá bem, meu amor? Quem foi? Oi, bebê. Que que você derrubou? A criança chegou, meu amor. Fala aí, amor. Vem cá. Oh, meu Deus. O que que aconteceu? Você ficou chateada de não ter ido na festa de aniversário da Sofia? Tava todo mundo falando de você lá, Bela. Eu bebi seu drink várias vezes, Bela. Também. Nossa, era o melhor drink, tá? Bela Rabibis. Inclusive, gente, se você vai na Miau, gosta de ir na Miau, que é uma balada ali em Pinheiros, tem um drink chamado Bela Hadid, que fui eu que criei pra minha festa, mas vai ficar por tempo limitado na Miau, e aí você pode ir lá provar. A minha festa toda aprovou, então eu acho que se você gosta de gin, acho que você vai gostar. Sim, você vai adorar. Só se fala em outra coisa. Se você gosta de Belas e Hadid, isso vai ficar ótimo, você vai amar. Ai, carinhosa. Fala, Bela. Fala, pessoal. Miau. Você provou do seu drink? É muita... E... Parece que o gato tá sendo entrevistado. Mas o gato não pode tomar álcool. Miau. É verdade, Bela. Não vai falar nada, não? Pode falar. Miau. Ela gritou. Notas pra festa? Dez. De zero a dez? Dez. Eu dou dez. Na verdade, se eu não tivesse ficado com ressaca, eu ia ter dado um bilhão. Você ficou com muita ressaca? Eu tô com dor de estômago até agora. Amiga. Juro. Sabe o que é isso? É a lasanha industrializada. Mas eu acho que... Gente, será que não é... Como é que é cuidar da minha vida? Hein? Como é que é cuidar da minha vida? Como é que é, hein? Ela tá querendo... Que que é? Não vou olhar. Não, é só porque tem uma luz ali no apartamento. Não, você vai fazer trollagem comigo. Eu vou não. Ah não, é um abajur. Ah, tá ruim. É, eu achei que era uma pessoa, assim, gravando... Oxe, gravando o que? Uma mão assim, aí eu... Mas é um abajur só. Hum... Mas é mesmo, Madriana. Que ótimo. É que tu me deu aquele abajur ali, ó. Não parece uma mão segurando o celular? Ai. Ai, eu não assusta ninguém, gente. Flopada. Flopada. Bom, gente, é isso então. Acabou. That's it. E vai beber hoje de novo também. Gente, peço perdão por não ter entregado tanto. Infelizmente, eu tava sendo fiel. Quem sabe nos próximos capítulos, né? Ai, gente, o menino vai... A gente... É... A gente entregou no pole dela. Na verdade, o Sophie entregou... A gente ficou duro. Você tá dizendo que eu fiquei duro também? É que eu olhei os comentários... Mano. É que pelos comentários, o pessoal falou que nós dois ficamos duros. Ai, que rança. Gente, a gente nunca fez pole desse, tá? Mas... Como é que é cuidar da nossa vida? Eu tava meio pelada também, né? Então, tem essa vibe de prostituta. Você tá com a bunda, não dá porra. É, então. Meio que não tem... Minha bunda tá muito grande, então ela... Se eu fosse você ficava esfregando a bunda, assim, a bunda no... Eu fico. É? Uhum. Podia ser outro. A gente tava só cheirando de cu quando a gente ia... Tô com vergonha, vergonhinha. Tô com vergonha, sou tão tímida. Tchau. É isso, gente. Pograma. Eu sou a Sofia. Eu sou o Ciclopini. Eu sou a Eduarda. E esse é o... Pograma. Um beijo. No coração de vocês. Eu sempre tenho muita vontade de cantar mover o moleque espirossal. Todo final de programa, mas eu não canto. Todo final do programa, eu não vou falar isso. Bolsonaro. Tchau. Tchau.